Estude porque se você estudar bem, você vai ser uma profissional bem. Ana Luíza tem 9 anos e mora na cidade estrutural. É aqui que ela passa o restante do dia quando não está na escola. O projeto Observatório da Criança e do Adolescente oferece atividades educacionais, como reforço escolar, salas de leitura e rodas de conversa entre as crianças. Eles chegam, a gente acolhe eles aqui no espaço, porque é dividido por grupos. Cada grupo agora na sua salinha, com seu educador. Daí a gente acolhe eles, serve o lanche, a gente passa os acordos. Desde 2012, o projeto foi implantado na cidade estrutural, região que tem o índice de desenvolvimento humano mais baixo do DF. Atualmente, 320 crianças participam das rodas de aprendizagem, que tem como pilares saber, criar, conviver, cuidar e brincar. Vou dar a seleção de uma agência que vai ter, vai ter piquenique também, que a gente pode trazer essa rodinha, pode trazer pirulí, o que vocês quiserem, o que vocês tiverem em casa. E não é só de escolinha que eles brincam, não. Essa aqui é uma agência que funciona como uma espécie de redação, onde as crianças ajudam a elaborar boletins e livros, que eles intitularam A Voz da Quebrada. O Todo Dia é Dia de Roda foi um livro construído pelas crianças, que traz um pouquinho da nossa metodologia, que a gente chama de rodas de aprendizagem, e conta a história de uma menina que conheceu, estava brincando na rua, e ela conhece o coletivo, através de uma pipa. O coletivo, ele faz, tipo, para poder as pessoas se unir mais, para tirar os adolescentes das drogas. A Voz da Quebrada